É, as coisas estão tensas aqui para o Bitcoin e eu estou tendo que tomar uma atitude drástica. Vou comentar para você sobre isso na análise de hoje e o que está acontecendo aqui agora, pessoal. A gente está vendo depois a fala do João Paulo de ontem, a gente está vendo desses Y aqui despencando, quase perdendo a região dos 102 pontos, enquanto esse pequeno está explodindo, quase batendo a marca dos 4.500 pontos, inacreditável. E o Bitcoin parado aqui na região dos 25 mil dólares e tem algo muito importante acontecendo aqui nessa região que eu vou mostrar para vocês aqui na análise de hoje. Então, fica aí até o final que é extremamente importante. Não esqueça de apertar esse botãozinho do like, que é extremamente importante também, e compartilhar esse vídeo com mais amigos. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo aí, análise do Bitcoin. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre esse momento aqui porque está bem crítico. E fica até o final do vídeo porque eu vou mostrar para vocês exatamente a minha estratégia aqui agora, nesse momento, que eu já executei em outros momentos, deu bastante certo aí. Eu acho que essa região que o Bitcoin está aqui tem algo extremamente perigoso acontecendo e também pode gerar algumas oportunidades aí também, mas eu quero realmente detalhar aqui depois, mais no final do vídeo, o curto prazo para vocês. Primeiro, vamos olhar aqui, pessoal, porque o Bitcoin não está tendo força para subir junto com a SP500, com os ativos de risco. Essa é a questão principal que a gente está vendo aqui agora, nesse momento. Eu acho que são dois fatores importantes que a gente está vendo aqui agora. Primeiro, esses FUDs aí da minha Binance, Binance, esses corretores que estão aí lá nos Estados Unidos, Coinbase, etc. Esse é um problema grande aí também. Mas eu acho que o principal problema aí é que o sentimento está bem complicado, pessoal. Inclusive, ontem aí, por volta da meia-noite, a Highblock aqui soltou mais um tweet aqui interessante, aliás, eu conselho vocês a acompanharem aqui a Highblock, postando aqui que mais 75,6 das contas lá na Binance estão em posições de long, pessoal. Então, está todo mundo em long nessas regiões e isso dificulta o preço subir. O mercado não consegue pagar todo mundo. Então, adianta que está todo mundo, a maioria está em long, o mercado não consegue pagar todo mundo. É assim que o preço fica aí corrigindo nessas regiões. Então, esse é o problema principal aí. Inclusive, eles postaram aqui uma análise de distribuição, mostrando aqui que faz tempo que a gente está nessa região aí. E, geralmente, isso acontece aqui como aconteceu nesses outros momentos. O Bitcoin sempre corrigiu aí em diversos tempos gráficos, né? Minutos, horas aí, dias, inclusive semanas, tá, pessoal? Então, esse é um problema grande. A gente está vendo realmente o mercado muito otimista. O sentimento está bem péssimo aí para o Bitcoin, tá bom? Então, aqui a análise de distribuição deles é uma ferramenta interessante. A gente acha legal acompanhar aí também os tweets dele aí do Highblock, tá bom? Eu gosto muito dos insights que eles trazem em relação ao mercado. A gente está vendo também aqui agora no TRDR, né? Simplesmente o on-trade está bastante elevado, quase na casa de 3 aqui global, tá? Então, isso é um problema grande. Então, isso dificulta o preço a subir, tá bom? E tem algo acontecendo aqui agora no curto prazo que eu vou deixar mais para o final do vídeo. Fica aí que tem algo importante acontecendo. Eu vou mostrar para vocês a minha estratégia em relação a esse momento aí, tá? Mas, primeiro, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho do Bitcoin que está corrigindo, né? E eu comentei para vocês, estava interessado em shortar e shortei o Bitcoin em regiões mais acima. Se a gente olhar aqui agora, vamos até mostrar para vocês o que aconteceu em regiões mais acima aqui, ó. Puxar aqui os desenhos que eu tinha feito no passado. A gente tinha aqui nessa região o ombro, cabeça e o ombro. Esse triângulo aqui que o Bitcoin acabou rompendo para baixo, né? Seria essa região aqui, ó. Vamos botar quatro horas, senão não vai dar para ver. Então, a gente acabou rompendo esse padrão aqui de ombro, cabeça e ombro, lá em cima, ó. Que tem um alvo aqui próximo da região dos 24 mil dólares, tá bom? Não podemos esquecer disso, tá bom? Esse alvo está aqui aberto, a gente não buscou esse alvo aqui ainda, tá bom? A gente está muito próximo aí de buscar. Tá? Então, uma região que eu estou de olho para aumentar a minha exposição aí para o Bitcoin. Já está uma região que a gente liquidou já bastante, né? Longos, teve muita venda no mercado, tá, pessoal? Então, para mim, é uma zona que a gente tem que estar interessado em se expor. Eu estou comprando no spot Bitcoin, tá bom? Isso que eu estou fazendo aqui agora e estou montando aqui umas operações para poder proteger essa posição, tá? É bom? E vou mostrar para vocês exatamente onde eu estou interessado aí mais em dispor aí, fazer longos aí no Bitcoin, mercado futuros, tá bom? Então, a gente tem esse oco, né? Região que tem alvo, tem região dos 24 mil dólares. Tínhamos também uma cunha aqui, vou mostrar para vocês essa cunhazinha que eu tinha de zero aqui também, tá? Que a gente está aqui agora arriscando perder essa cunhazinha, tá bom? Então, é uma cunhinha que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin. Estamos perdendo essa zona aqui de suporte da cunha. O que eu estou mais de olho aqui, de fato, pessoal, devido ao sentimento do Bitcoin, é esse canalzinho aqui, ó. Esse canal de baixa, tá? Esse canal azul aqui agora. A gente poderia buscar testar esse canal de baixa aqui para o Bitcoin. A gente só limpar aqui um pouquinho essa... Eu acabei desenhando aqui algumas linhas a mais aqui para não poder... Só para não atrapalhar vocês aqui nesse desenho, tá? Então, a gente vai testar esse canalzinho de baixa azul, tá? Muito próximo aqui, obviamente. Eu acho mais provável de testar esse canal de baixa azul, tá, pessoal? Do que segurar nesse canal de alta aqui, laranja, tá? Então, essa aqui é a minha visão porque eu estou entrando por agora, porque o sentimento está muito ruim, tá bom? Mas eu estou aí, obviamente, aproveitando para poder comprar e me expor mais em Bitcoin, tá bom? E a região dos 24 mil dólares eu vou estar expondo bastante aí, inclusive, avaliando de entrar na posição em futuros, tá? Porque a gente tem liquidez nessa zona aí dos 24 mil dólares. Vou mostrar para vocês também sobre isso, tá bom? Mas está me parecendo aqui agora que o Bitcoin tem risco de pegar regiões mais abaixo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês exatamente a minha estratégia aqui agora para poder operar nesse momento, tá? Primeiro, então, pessoal, antes de falar aqui nesses pontos de liquidez, eu quero mostrar para vocês aqui algo interessante, tá? Que seria aqui, então, a gente está aqui nesse canalzinho de alta e, na minha opinião, eu estou ainda apostando que a gente vai buscar a região dos 34 mil dólares. A questão é quanto a gente vai corrigir aqui agora, tá? A gente pode corrigir para a casa dos 23, tá? Essas zonas que eu estou apostando aqui agora, 23 mil e 500 dólares, mais ou menos, tá bom? 24 aos 23 mil e 500 são as zonas que eu estou interessado em me expor mais aí, né? E avaliando de entrar em posições de long, tá? Acho que essa região que o Bitcoin está aqui está bastante arriscado, então tome cuidado aí com as exposições de vocês. Lembrando que a gente está aqui nessa subida toda do Bitcoin, a gente está aqui agora testando a região de Fibonacci, da subida toda. Então, a gente pode buscar essa região aqui próximo dos 23 mil e 700 dólares, né? Que tem uma região que eu já estou vendo ordens aí de players aqui no TRDR, no Trading Light, a gente pode ver ordens posicionadas nessa região dos 23 mil e 700 dólares. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui agora, ó. Bastante ordens nessa região aqui, colocando aqui nessa região dos 23 mil e 700 dólares. Essa região de Fibonacci, tá bom? E também aqui, a gente pode ver essa região aqui próxima dessa subida aqui no semanal, dessa subida toda. A gente pode ver que o Bitcoin também tem aqui uma região interessante nessa zona aqui dos 23 mil e 800, que é a região aí próxima de 618, tá bom? Então, essa zona aqui dos 24 mil dólares, 23 mil e 800, 23 mil e 700, tá? Eu acho que tem interessante, inclusive a gente tem aqui agora o CPR mensal aqui que está na casa dos 23 mil e 500 dólares. Essa zona de suporte também aqui, pessoal, muito próxima desse canalzinho de baixo aqui, tá? Então, na minha opinião, eu acho que faz sentido a gente tentar montar uma exposição nessa zona aqui dos 24 mil dólares até a região aqui dos 23 mil e 500, um pouquinho mais abaixo talvez, botando stop aí, pessoal, dando uma margem para esse stop, tá? Na minha opinião, o stop tem que estar abaixo dos 23 mil e 500 aí, né? Talvez aí na região dos 22 mil e 500, não sei, tem que avaliar melhor quando o preço chegar aqui, tá? Para poder ver como o preço vai se comportar. Mas, na minha opinião, essa zona aqui dos 23 mil e 500 dólares, tá? 24, 23 mil e 500 dólares seria uma região interessante para poder entrar aí e buscar a operação de long, tá? Vai depender como o mercado vai se comportar quando chegar aqui. Vou atualizar vocês, obviamente, sobre isso, tá? Mas eu estou já me expondo em spot aqui agora e vou mostrar para vocês aqui a estratégia que eu estou executando aqui agora no curto prazo para poder proteger essa minha exposição aí, fazendo um redzinho aqui no mercado futuros, beleza? Então, vamos olhar aqui agora, pessoal. Vamos olhar aqui agora as liquidez aqui agora no curto prazo. Vou mostrar para vocês exatamente as zonas que eu estou de olho, tá? Antes de mais nada, não esqueça, se você quiser operar spot ou mercado futuros, vou deixar para vocês o link aqui abaixo para vocês criarem a conta de vocês na OKEx, tá? A corretora que está apoiando aqui o meu canal. Vale muito a pena, vocês vão gostar. Ainda mais, se você está operando na Binance, aí eu aconselho você a imigrar partes e operações para a OKEx. É o que eu estou fazendo aí, diversas corretoras passando para a OKEx, que é uma corretora que não vejo problemas e tem muita transparência, né? Diferente de outras corretoras que eu vejo por aí. Então, bem completa aí. Estou cada vez traz inovações aí com um time completamente novo lá. Estão com muita coisa nova na OKEx e uma corretora extremamente profissional para você operar. Tá? E agora, além dos 10 mil dólares de prêmio que eles estão dando lá, para quem queria a conta, até 10 mil dólares, você ganha aí, além de concorrer esses 10 mil dólares, tem até 60 mil dólares aí de bônus, tá bom, pessoal? Então, vou deixar o link aqui na descrição, comentário fixado. Não deixe que essa conta aí, com certeza, você vai gostar da corretora. Estou lá fazendo minhas compras no spot também, operando futuros na OKEx, beleza? Qualquer dificuldade, se você for aqui também, estiver operando aqui pelo link do canal, você pode acessar o Discord lá, né? E como VIP e fazer as perguntas, se você tiver que fazer qualquer dúvida em relação à corretora, posso até montar uma call com o pessoal para tirar dúvidas aí. Estou à disposição para ajudar no que for necessário, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Agora aqui, vamos olhar os pontos de liquidação e no final do vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês algo interessante, que é a minha estratégia aqui no curtíssimo prazo. Então, fica até o final, deixa esse like aí, que é extremamente importante. Então, olha só, a gente acabou... A gente acabou aqui, olha só, o que está acontecendo aqui? Formando liquidez mais abaixo, tá bom? Aqui na BitMEX, até a região dos 24 mil dólares, formamos liquidez aqui agora. Tá bom? Então, essas zonas aqui, na minha opinião, são as zonas que eu vou estar interessado em comprar Bitcoin, principalmente nas regiões dos 24 mil dólares. Essa região dos 24 mil e 600 está muito próxima aqui, tá, pessoal? Eu acho que vale sim, se você não está exposto aí, aumentar a exposição nessas zonas, mas eu acho que é bem provável a gente buscar essa região dos 24 mil dólares, tá? Estou apostando nisso, tá bom? Porque no curtíssimo prazo aqui a gente teve uma piora de alguns indicadores. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o que está acontecendo. Mais no final do vídeo. Mas a gente pode ver que tem liquidez nessas regiões, até a região dos 24 mil dólares, liquidez nova aí, tá? E para cima também formou. Isso é um ponto importante, tá? E eu vou, no final aqui do vídeo, mostrar a minha estratégia em relação a esses pontos aqui, tá? Mas essas são as zonas de liquidez aqui da BitMEX. Aqui, olhando de, no curto prazo, 12 horas, olha só, pessoal, vou dar um zoom nessas zonas aqui agora, mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, formamos liquidez abaixo e acima, tá? Porque o Open Interest está extremamente elevado. Esse é o ponto que eu quero comentar mais no final do vídeo. Esse está acontecendo aqui no curtíssimo prazo, tá bom? Então, a gente está formando liquidez dos dois lados aqui. A gente pode ter muita volatilidade, tá? Mas me parece que o sentimento está ruim ainda. Então, a gente está acabando botando liquidez mais abaixo. Mas temos aqui liquidez, ó, nessas zonas aqui, até a região dos 25 mil, ó. 25 mil e... 25 mil e 100, até a região aqui dos 25 mil e 375. Depois, só na região lá dos 25 mil e 900, que eu não estou acreditando que o Bitcoin ia pegar aqui agora. Se ele pegar acima da região dos 25 mil e 600, eu vou estar bullish aí com o Bitcoin. Inclusive, estopando aí essas operações que eu vou fazer de short e de hedge, tá? Vou mostrar para vocês. Fica aí até o final do vídeo que eu vou explicar exatamente o que eu estou fazendo, tá? E tem formando liquidez na região dos 24 mil dólares, tá? Se perder os 24, aqui, na minha opinião, temos aqui formando aqui a liquidez só na região dos 22 mil e 500... 22 mil e 500 aqui no loopback de 12 horas aqui do High Block, né? Aqui nos 7 dias, que é o loopback que eu mais gosto. Então, a gente pegou quase toda a liquidez aqui nessas regiões dos 7 dias, tá? Não pegamos essa zona aqui dos 24 mil e 600 dólares. E estamos formando liquidez aqui nessa zona próxima dos 23 mil e 400, tá? Então, para mim, isso aqui é outra zona para a gente se expor. Eu vou expor menos aqui do que eu gostaria nessa região dos 24 mil e 600, tá? E deixar caixa para me expor nessa zona. E essa zona dos 23 mil e 500 que eu vou estar interessado em avaliar, de fato, para entrar no long para o Bitcoin, tá, pessoal? Essa zona aqui que eu vou realmente muito interessado em fazer uma exposição para o Bitcoin nessa região aqui, tá? Olhando aqui o loopback de 3 meses... Vamos olhar o de 1 mês primeiro aqui, porque eu estava vendo isso aqui antes. O de 1 mês aqui a gente pode ver o seguinte, ó. A gente não pegou essa liquidez aqui na região dos 24 mil e 400 dólares, tá bom? Então, essa zona aqui que eu estou de olho aqui agora para poder expor no spot aí, tá bom? A gente poderia buscar até um pouquinho mais abaixo aí, né? Então, beliscar porque, de novo, a gente está com o Pinterest elevado. Eu vou comentar para vocês mais sobre isso. Depois, só lá abaixo da região dos 21, 21 mil e 800, tá, pessoal? Então, para mim, se perder aqui essa região aí próxima dos 23 mil e 700, cara, a coisa fica feia para o Bitcoin, tá? Esse é o ponto todo aí que eu tenho para vocês, tá? E isso que eu estou postando aqui agora. A gente segurar nessas zonas aí, mas, obviamente, o meu stop vai estar abaixo dos 23 mil dólares, tá bom? Olhando aqui, então, de 3 meses, só para mostrar para vocês o que está acontecendo. Mas, obviamente, os 3 meses aqui tem menos força, na minha opinião, tá? Mas essa zona aqui, ó, liquidez até essa região dos 24 mil dólares aqui, né? 23 mil e 800, enfim. Depois, só lá na região dos 22 mil e 600 para baixo, tá? Então, se você quiser, também, uma outra estratégia é você se expor nessa região dos 24 mil dólares aqui, 23 mil, 24 mil dólares até a região dos 23 mil e 500, depois outra exposição aqui nessa região, tá? Mas se começar a perder demais aqui os 22 mil, caras, na minha opinião, fica bem feio para o Bitcoin, tá bom? Eu não estou postando isso aqui agora porque a gente já está numa região de sobrevenda no 4 horas, tá? Então, eu acho que a gente poderia, no máximo, aqui agora, pegar a região dos próximos 24 mil dólares e começar a fazer pelo menos um pullback aí, tá? O que eu estou postando aqui agora para o Bitcoin, tá? Mas vamos olhar aqui o curto prazo, vou mostrar para vocês exatamente o que está acontecendo, pessoal. Olha só, aqui no curtíssimo prazo, a gente pode ver que o Open Entrance nessa região, ele simplesmente explodiu aqui, tá? Olha só, isso aqui é muito, é muito dinheiro que entrou no mercado. Chega de quase 10% aqui. A gente saiu do patamar aqui. Aqui não estou conseguindo ver muito bem aqui no TRDR, não sei por que não mostro, não consigo calcular aqui direito, mas a gente pode ver aqui no CoinElyze, ó. A gente saiu de praticamente aqui, o Open Entrance subiu cerca de quase 10%, quase 11%, pessoal. Isso aqui é muito dinheiro, tá? São bilhões de dólares aí praticamente, né? Entrando. Na verdade, não aqui, né? O Open Entrance, na verdade, é menos aqui. O Trade Line está mostrando para mim um valor maior que mais, agrega mais corretoras, né? Mas entrou praticamente aqui, podemos dizer, né? Quase um bilhão de dólares aqui, na verdade, para o Bitcoin, né? Em termos de Open Entrance. E isso é muito dinheiro, pessoal, nessa região, tá? Então, aqui a gente vai ter um setup muito clássico aqui, que quem conhece um pouco mais, é o setup do LRA, tá? Porque a gente tem aqui, então, uma zona que o preço está lateralizando, com o Open Entrance aqui subindo muito forte. Então, são longs e shorts estão entrando, mas eu vejo aqui no curto prazo que me parece que o Long Trade subiu muito, tá? Então, isso bota risco aí, na minha opinião, aqui no curto prazo para o Bitcoin. E por isso, vou estar protegendo aqui agora as minhas posições, minhas compras no Bitcoin. Vou estar protegendo aqui agora, vou mostrar exatamente para vocês o que eu vou fazer, tá bom? Então, para proteger essas minhas compras no spot, o que eu vou fazer, pessoal? Eu não estou recomendando aqui que você saia shortando Bitcoin, pelo amor de Deus, tá? Se você não está exposto em Bitcoin, não faça essa estratégia aqui, não execute isso aqui, tá bom? A minha estratégia é a seguinte. Eu vou estar aqui, pessoal, agora nessas zonas aqui em cima, a região dos 25.280 dólares, né? Essa região dos 25.340 aqui, até essa região dos 25.580, mais ou menos, vou estar escalando ordens de short para poder fazer um hedge nessas compras do spot, tá? Porque, caras, é riscado para mim ficar aqui, eu estou com uma exposição muito grande nessa região dos 25.400, então, eu vou tentar proteger essa exposição aqui nessas zonas, tá? Se pegar esse short aqui, beleza. E se romper essa região dos 25.600 dólares, né? Potencialmente a região dos 25.700, eu vou estar estopando esse short e vamos ver se o preço consegue, de fato, voltar a subir. Porque esse open interest aqui também a gente pode acabar fazendo aí um short squeeze, tá bom? Isso pode acontecer, mas está um pouquinho difícil acreditar em short squeeze, tá, pessoal? Mas então, eu vou estar aqui agora escalando esse short para poder proteger essas minhas exposições aqui na região dos 25.400, tá? E se eu conseguir andar com esse short, ótimo, eu vou usar esse dinheiro aí do lucro para poder comprar Bitcoin mais abaixo e caso eu seja estopado, eu acredito que você seja estopado para o Bitcoin voltar a retomar essa alta, tá bom? Então, essa aqui é a minha estratégia, essa é a atitude drástica que eu estou tomando em relação ao Bitcoin, tá? Mas não estou recomendando que você saia shortando Bitcoin nessa região, tá? Se você quiser shortar o Bitcoin, se você quiser teimar e quiser shortar o Bitcoin, você pode shortar botando stop, na minha opinião, acima dessa região e dos 25.700 dólares, tá? Se a gente pegar a região acima dos 25.700, a gente está aqui agora retestando esses fundos anteriores aí, tá? Que eram pontos importantes de suporte, agora tem que virar resistência. Se a gente acabar rompendo essa zona para cima, na minha opinião, o Bitcoin pode retomar essa alta, tá bom? Inclusive, você pode também fazer um stop de compra nessa zona. Se a casa do Bitcoin romper essa região dos 25.700 para cima, na minha opinião, tem grande chance de a gente retomar essa alta aí. E a gente pode, então, fazer uma compra para o Bitcoin, tá? Uma compra forçada aí, eu acho que não precisa ser um stop só para shorts. Pode ser um stop de compra também para você que está a zero exposto aí para o Bitcoin. Eu acho que é uma boa estratégia também, tá bom? Então, caras, eu acho que é isso, tá? Eu estou protegendo a minha exposição aqui do spot, fazendo shorts aqui para o Bitcoin nessa zona, tentando montar shorts, tá? Vamos ver se vai pegar, não sei se vai pegar, não é garantido, tá bom? Mas essa zona aqui agora, na minha opinião, o que tem que ficar de olho aqui agora é realmente essa zona que o Bitcoin vai formar aqui agora, tá? Essa lateralização, tá? Porque a gente está com um open interest muito elevado aqui, né? E potencialmente, se a gente romper, perder essa zona aqui agora dos 24.800, 600, 700 dólares, a gente pode ter problemas, Bitcoin, e liquidar essa galera, essa tropinha que entrou nessa zona aqui, tá? Me parece aqui que realmente a maioria que entrou aqui foi longs. E se a gente perder essa região aqui agora dos 24.700 dólares, a gente pode ter problemas e liquidar essa galera aqui, próxima aí dos 24.000 dólares para baixo, tá bom? Então, é isso que eu estou mais acreditando aqui agora, nesse momento. Vamos ver como o mercado vai se comportar. Vou atualizando vocês na medida do possível, tá, pessoal? Espero que tenha sido claro aí. Eu sei que as análises ficam um pouquinho complexas. É difícil colocar o que eu tenho na cabeça aqui para vocês aqui num vídeo, tá? É realmente um exercício bem complexo, mas eu tento botar aqui, tentar no máximo possível explicar para vocês aí. Se você tiver qualquer dúvida, não deixe de comentar aqui abaixo do vídeo. Eu vou estar à disposição para ajudar vocês, tá bom? Espero que você tenha, então, gostado aí do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça aí de apertar esse botãozinho do like aqui abaixo, tá? Comente também o que você está fazendo aqui agora, se faz sentido, e vou estar respondendo todas as perguntas aí nos comentários, tá bom? Um abraço e a gente se vê. Valeu!